Música Ele tá muito forte aí Peão, 18 metros Turma da 15 Aqui em Mariporã O balão vai levar bandeira O balão taqueado Vai, tá aí Que tamanho que é a bandeira 22 por 30 22 por 30 O que é a bandeira mesmo que você falou É a menina, a Rebeca Puta, aqui é campeã Ah, aqui não tem grime não Tá tudo fechado até agora a pouco É isso aí Tem uma Rebeca Balão taqueado Subiu a armação ontem? Subiu uma hoje Vai subir? Não, subiu já, uns 5 folhas Que hora de madrugada? De madruga, 3 horas E quem que era? Subiu do Jacenã Ah, do Jacenã Ah, lá do festival De folhinha Legal Colocamos Segundo Segundo Cora Aba Boa 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 Tchau, tchau. 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 Vai bem assim na manha, bem devagarzinho, meu. Vai que ele vai na boa, vai bem devagar mais devagar. – Mais devagar. – Mais devagar, meu. Se aju WOMAN que era travar aí, pô. Vai, vai liberando agora. Isso aí, na boa. Bem devagar, mais devagar, hein. Vai! Vai devagar, babão! Vai! Tem que segurar ele, babão, senão ele vai mais pra lá, ó! Pode deixar que ele tá pico, pô! O sanguinha tá torto, hein, babão! Tá morto! Porra! Vai, nega! Vem, campeão! Vai liberando, vai liberando, vai liberando! Na boa! Abre a bandeira! Babão tá com pressão, babão! Eu sei, mano! Você tem que não fazer isso! Babão não tá com pressão? Não! Vai de uma vez, babão! Vai que agora vai! Vai assim, meu! Vai assim! Vai assim! Vai de uma vez, babão, hein! Vai assim! Vai assim que ele vai sair legal! Vai! Não solta não! Não solta não! Beleza! É isso aí! Olha aí! Solta! 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 Que sorte! Puta! A antena quebrou duas vezes e o balão saiu legal! Que sorte que os caras deram, meu! Falei! Na boa! Vai! Não! Passou! 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 Passou batido! Passou! Ele tá puxando bem! Muito bonita a bandeira, hein! Passou batido! 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 Vai assim, meu! A hora que ele pegar o sol lá, você vai ver! Ele vai subir! Tem que fazer a bandeira triangular, bicho! É? É! Antena triangular! Passou batido! Passou batido! Passou batido! Caralho! Pra lá, pô! Passou batido! Pô, meu, solta pra lá! Solta pra lá! Eu tô filmando aqui, pô! Ai, gente! Não pode! Não pode! Solta pra lá! Solta pra lá! É! Deixa lá! Oh, meu, tá vendo? Falei mais devagarzinho que ele ia. Tem que ser bem. Tá bom, meu. Tá ótimo. Muito bonito. Olha eu aqui, hein? Olha eu aqui, olha eu aqui. Solta pra lá, hein? Que sorte, hein? Que sorte. Olha. Vai cair lá no meio dos matos. Vai cair lá no meio dos matos. Tamo em Mairiporã e o balão tá descendo. O balão vai descer no meio das árvores. Não deve dar resgate. Judiação, balão muito bonito. Vai descer lá no meio. Vai lá, descendo no meio das árvores. Em cima das árvores. Vai descer lá no meio das árvores. Vai descer lá no meio das árvores. Amém. É, deixando no meio das árvores.